Você está no DFTV com imagens do acidente que parou a via estrutural pouco antes das 8 horas da manhã. Três carros bateram no viaduto Ayrton Senna. Duas mulheres foram socorridas pelo corpo de bombeiros com ferimentos leves. O trânsito foi desviado do sentido plano piloto até a retirada dos carros, o que provocou um longo congestionamento durante toda a manhã. Continuamos com os destaques de hoje.